E se as cordas que me prendem E o céu das que me acorda E eu paro, oh Deus, amor E as histórias que vestei O segundo em que tu cais Porque eu só quis Que tu quisesses acordar O que eu fiz Foi para que tivesse o lugar E se as cordas que se cruzam Se apagam com a voz E nós não conseguimos celebrar ou relembrar De querer cantar E o olhar perde a intenção E eu paro, quero a tua mão E as escadas que curarão A doença que é sonhar Porque eu só quis Que tu quisesses acordar O que eu fiz Foi para que tivesses um lugar Porque eu só quis Que tu quisesses acordar E se as cordas que me prendem Desalação E um abraço da eternidade Para nunca mais